Música Olá queridos, a paz do Senhor! Você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Graças a Deus começamos um novo trimestre e já estamos na lição de número 2. É a lição que estudaremos hoje e essa lição tem como tema Vem o Fim. O textual está no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 2 e está escrito assim E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Verdade prática, o atalaio de Deus soa o alarme do iminente perigo. Anuncia que é o inevitável juízo de Deus se aproxima. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículos 1 a 10 E essa lição tem alguns objetivos. Primeiro, apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Segundo, enfatizar o sentido das expressões repetidas sobre o fim e repetição da sentença. E terceiro, identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. Professor Joás, nós começamos no trimestre, na semana passada, estamos falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A lição passada nós fizemos uma lição panorâmica dos 48 capítulos. Claro que nós não explicamos um por um, agora que a gente vai estudar grupo por grupo separado, mas nós fizemos uma visão panorâmica do livro do profeta Ezequiel. E agora nós vamos começar nos sete primeiros capítulos de Ezequiel, que é um compêndio muito bom e a gente vai dar um resumo geral. Mas com esse tema vem o fim. Lição muito boa, não é professor? Muito bom. Ezequiel traz uma mensagem urgente de que o fim está eminente e que ele usa diversas vezes a palavra agora para falar dessa iminência. E assim, Deus já vinha há mais de 100 anos falando. Só nos últimos anos antes de Ezequiel se profetizar, 20 anos pela boca de Jeremias, Deus já vinha falando de um juízo que viria, de uma destruição que viria por causa da rebeldia, da apostasia, da rebelião de Israel. E Deus disse pelos profetas anteriores a Ezequiel que essa destruição viria se continuasse a apostasia ou viria uma restauração, uma restituição, se houvesse arrependimento. Mas no momento que Ezequiel está profetizando, esse juízo de Deus já está à porta. Porque eles foram avisados constantemente para se arrependerem e não o fizeram. E agora chegou a sentença e ele traz essa sentença com juízo, com urgência de juízo. Que até assusta, né? Nós vamos ver aí no decorrer da lição. É até assustador. Um detalhe, professor. Nós falamos aqui na primeira lição, né? Nós falamos muito do profeta Ezequiel. E o nome, a função, parentesco. Enfim, nós demos um panorama aí que não é muito profundo, né? As citações, essa árvore da genealogia de Ezequiel, ela é muito pequena. Mas o conteúdo do seu livro, ele é gigantesco. E nós falamos muita coisa. Eu achei muito interessante, professor. É porque o comentarista começou logo no capítulo 7. E aí eu fui dar uma lida de novo, né? Fui estudar de novo esse tema. E fui ver que, um pequeno resumo, tá? Do capítulo 1 ao 3, a gente vê Deus mostrando uma visão para Ezequiel, a situação como estava. E do capítulo 1 ao 3, a gente vê Deus chamando Ezequiel, preparando ele para o ministério. Do capítulo 4, capítulo 4 e 5, Deus mostra para ele a predição do cerco. O capítulo 6, ele profetiza... ...de Israel. E as... ...fizeram com que Israel pecasse. E no capítulo 7, que é isso que nós estamos falando, Deus fala já do juízo. O fim vem, está, igual você falou, as portas. Antes dele, nós falamos isso. Eu lembro que nós falamos na lição anterior, que Daniel e Jeremias foram profetas contemporâneos a Ezequiel. E Jeremias, por exemplo, foi um dos que mais falou a respeito desse cerco, dessa ruína, dessa destruição. Ficou 20 anos falando. 20 anos. E mesmo assim, o povo continuou pecando, né? Tem, interessante, professor, tem duas citações na nossa leitura diária aí, da lição. Quem tem aí a lição, né? Sabe disso. A leitura de terça, de 2 Reis 21, 12 a 14. Mas a que eu quero citar mesmo é a leitura de sexta-feira. Segundo Crônicas 36, do 14 ao 16. E a gente vê, principalmente no versículo 21 de 2 Crônicas 36, que o próprio Deus falando assim, ó, isso foi falado pela boca do profeta Jeremias. E vocês recusaram, vocês zombaram, vocês brincaram. Então o juízo é inevitável. Sentença dura, hein? Eles não têm mais, agora eles não têm mais escolha. Eles tinham antes, né? Rebelião vai trazer destruição. Arrependimento vai trazer livramento. Mas eles escolheram permanecer na rebelião. Então agora não tem mais o que fazer. Aí é o que está acontecendo aí. E esse texto de 2 Crônicas 36, fala exatamente essa leva, como que o rei, esse 2 Reis, que eu citei aqui, 2 Reis 21, fala da invasão de Nabucodonosor, como ele foi cruel, como ele não teve piedade e matou crianças, jovens, donzelas, velhos, anciãos, matou. Esse capítulo 21 fala disso 100 anos antes de acontecer. É impressionante, né? A precisão da profecia, a voz profética é muito certeira, né? E assim, quando Deus falar que vai acontecer alguma coisa, tem que ser escrito mesmo em tábuas e tem que ser registrado até para gerações posteriores, porque vai acontecer. Bom, professor, eu vou pegar um gancho disso que você falou aqui e vou falar aqui da introdução, porque tem uma frase aqui que mexe muito com os dias atuais que nós estamos vivendo e haja visto que Deus já falou, isso vai se cumprir. Introdução. O juiz divino descrito o discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel. Isso está bem claro, né, professor? Então, nós vemos aqui, professor, que essa profecia de Ezequiel 7, ela teve um cumprimento muito próximo ali de quando Ezequiel falou. Muito próximo. Inclusive, Ezequiel foi levado para o cativeiro também. Sim. Mas ela teve implicações tanto local como ela tem um fundo escatológico também, né? Sim, porque tem uma expressão ali, os quatro cantos da terra, né? Então, o juízo começa, né, endereçado à nação de Israel, que é o povo eleito, né, que se rebelou contra o Deus que o elegeu, né? Mas ela tem uma extensão, a profecia se estende, né, a todos os povos da terra, né, a todos os cantos da terra, né, a toda extensão do globo. Porque rebelião não é algo exclusivo, né, do povo de Israel, né? Então, todos os rebeldes terão que prestar conta, em algum momento, né, ao Deus que os criou, né? Professor, isso traz uma responsabilidade muito grande para os dois lados, né? Para quem está profetizando, no caso de Ezequiel, e para o povo que rejeitou a profecia de Deus, rejeitou a palavra de Deus. Para os nossos dias, professor, como a gente faz a aplicação de uma mensagem tão pesada como essa? Haja vista que a palavra de Deus está aí, em pleno vigor, em plena atividade, e Deus tem usado muitos profetas nesses últimos tempos para falar também desse fim que está próximo. A aplicação, me veio um texto, né, de Paulo, mas eu não estou lembrando a referência, mas me veio agora, né? Ele diz que é necessário que nós prestemos maior atenção às verdades que ouvimos, né, para que jamais a gente se desvie delas, né? Tem muito a ver com isso aí. O povo ouviu durante tanto tempo, né, os profetas, né, mais recente a gente já falou, Jeremias, Daniel, né? A gente, nesses dias, tem ouvido bastante a voz de Deus, né? A palavra está bem perto de nós, né, não está longe para que a gente não alcance. E a palavra de Deus é viva, né, então ela traz alertas para os nossos dias, ela traz até promessas, até profecias que estão aí na eminência de se cumprir nos nossos dias. E quanto de atenção nós estamos dando a isso, né? É preciso um retorno à palavra. A gente tem dito isso constantemente, né, para que a gente não seja pego de surpresa com o juízo que vem. O fim vem, né? E, assim, parece que está mais perto do que antes. Então, a gente precisa estar alerta, sensível à voz de Deus, para não ser pego de surpresa com os que são objeto dessa ira, né, que são os rebeldes. Bom, professor, nós vamos estudar um pouco sobre essa profecia. Nós já demos aí uma visão panorâmica desses sete primeiros capítulos de Ezequiel. Falamos aqui que a apostasia, a rebelião contra Deus resultam ou resultaram na destruição da cidade e do tempo. Isso foi catastrófico para a nação de Israel. E, assim, foi um instrumento de juízo da parte de Deus. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa profecia. Depois nós vamos falar sobre o fim. E, por fim, nós vamos falar sobre esse império babilônico aí, sobre o inimigo que destruiu completamente a nação de Israel nessa época dessa invasão. Vai ser uma lição muito boa e eu te convido a ficar ligado aí no que a gente vai falar. Sobre a profecia e a introdução, os versículos 1 a seguir. Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor Amin. Isso é uma coisa muito usual no meio deles, né? Todos os profetas do Antigo Testamento geralmente falavam assim. A chancela de autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová, é a marca registrada dos profetas de Jeová ou Yahvé. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. E Pedro também falou sobre isso. Tem uma citação aí de 2 Pedro 1, 20 e 21. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial que ocorria por meio de visões. Essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Ou seja, Deus levantava um profeta, falava para ele e ele transmitia como ele ouvia de Deus. Antes desses profetas aí, que a gente vem falando, Deus comunicava com visões, com sonhos. A gente vê muito disso até nesses livros desses profetas, Daniel principalmente. Mas aqui você vê essa sentença aí, veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Então, nosso Deus é um Deus vivo e é um Deus que se comunica, é um Deus que interfere na história de forma positiva. Porque ele quer sempre o melhor para o seu povo, então ele vai comunicar a sua vontade, ele vai comunicar a sua expectativa com relação ao seu povo. E nem sempre o povo de Deus vai responder à expectativa. E aí acontecem essas correções de rota. E aí ele usa, dá a palavra profética para isso. E aí Ezequiel é um profeta que é usado assim, ele fala o que Deus está falando. E isso é uma, é uma, essas expressões aí, como veio a minha palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor, elas mostram autoridade, né? Elas trazem autoridade ao que está sendo falado, né? E assim, evocando esse tipo de autoridade, quem está ouvindo deve aguçar, a sua atenção deve se voltar com mais foco, né? Para o que está sendo dito, porque se isso for palavra de Deus mesmo, vai acontecer. Então é preciso estar mais alerta, mais atento e prestar maior atenção ao que está sendo dito, né? Uma coisa que eu observei, professor, em todo o Antigo Testamento, principalmente nos livros proféticos, né? Nessas profecias, Ezequiel, Daniel, Isaías e outros profetas, né? Tanto os maiores quanto os menores, é que nessa ocasião em que Deus falava dessa forma, o que dá a entender, o que nós, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente observa, vai estudar isso aí, é que chegou ao limite de Deus. Está no limite. Deus usa dessa forma aqui, está no limite. Opa, já não tem mais como fazer nada. Você vê que aqui está no capítulo 7, né? Mas você vê informações nos capítulos anteriores. Ezequiel, ele traz algumas datas e a gente consegue saber quando ele disse isso, né? O ano era 598 antes de Cristo. Ele diz que são cinco anos depois de Joaquim ter sido levado para a Babilônia, né? 598 antes de Cristo. E isso, a referência está lá no segundo livro das crônicas, né? 36, verso 9 e 10. E depois que Ezequiel disse essas palavras, né? O senhor já falou aqui, né? Não passou muito tempo, né? Sete anos depois, o que ele profetizou veio acontecer. Então, Deus falou, né? E o povo ainda... Ó, o fim vem. É agora, né? Deus ainda foi longânimo, né? Foi compassivo, paciente, né? Misericordioso, gracioso. Esperou sete anos para ver se há algum sinal de arrependimento, né? Mas não houve e aconteceu o que Ezequiel preveu, né? Profetizou. É, quando a gente fala dessa forma assim, a gente vê que tem muita coisa em comum com a nossa geração de hoje. Por isso que eu te falei aqui no início que é uma profecia também escatológica, no que se diz respeito aos quatro cantos da terra. E a gente vai estudar muita coisa hoje aí que vai dar uma conexão com os dias atuais. Às vezes a gente age como aquele povo, né? A gente ouve, ah, não é possível. Eu sou a coroa da criação de Deus. A palavra diz que Deus me ama tanto. Deus é amor. Ele não vai fazer isso comigo. Vai, se eu permanecer rebelde, esse juízo que ele está dizendo que virá, virá. A menos que haja arrependimento, o juízo de Deus vai acontecer. Ele é amor, mas ele é justiça. Verdade. Dentro desse ponto dois aqui, professor, e o ponto três desse capítulo primeiro aqui, nós vemos a extensão e quando, quando isso aconteceu. A expressão hebraica, Adamá, Israel, para a terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele também tem um caráter cósmico, portanto extensível a outros lugares, inclusive as nações que estavam perto ali, né? É o caso da profecia do capítulo 5 aí, que ele profetizou sobre os montes, para os montes. E quando o agora, no versículo 3, é no hebraico atá, agora, que ressalta a iminência do fim. Esse adverbio aparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa, sim, assim, depressa, derramarei o meu furor sobre ti. Então nós vimos aí, professor, que o teor da profecia foi diretamente de Deus, segundo a extensão, que não era só para Israel, naquele momento era para Israel, mas essa profecia, ela tem um cumprimento para o futuro, né? O julgamento dessas coisas erradas que os homens vêm vivendo. E também quando, para Israel, você já falou que foi sete anos depois que ele falou isso aqui. Foi muito pesado isso, professor. Eu acho interessante essa expressão aí, né? Atá, ela aparece mais de 470 vezes no Antigo Testamento. E, em certa medida, até no Novo Testamento ela aparece, né? Um empréstimo do aramaico, né? É um adverbio que expressa como as coisas são, né? Por exemplo, quando eu digo marã, atá, eu estou dizendo tu és senhor, né? Maranata, tu és senhor, né? Atá é uma expressão de como algo é, como alguém é. E aí traz essa noção de presente, né? Então, essa noção, portanto, de iminência, né? Quando que vai acontecer o fim? Quando que vai acontecer isso? Agora, né? É como isso é agora, né? O fim está próximo, né? Esse adverbio indica isso, né? Deus tem pressa para que haja ou o arrependimento ou o juízo. O arrependimento trará livramento, né? A rebelião, a permanência na rebeldia trará juízo. E é agora, né? Deus quer que aconteça o quanto antes. Então, o povo devia ter dado mais ouvidos ao que Ezequiel estava dizendo. A gente sempre fala em livro, tem bem tempo que a gente não faz uma citação, mas eu estou lendo um livro bem recente agora, do Filipe Yance, sobre oração. E ele trouxe um comentário muito importante, falando de como Adão orava, como Adão conversava com Deus, antes do pecado. O nosso esforço para oração agora, para a nossa conexão com Deus, é muito maior do que o de Adão. Muito maior, né? Então, pensando nisso aí, imagina, professor, esse povo que saiu do Egito, esse povo que viu os grandes mistérios, os grandes milagres de Deus, se desviar, deixar Deus de lado, um Deus que abriu o mar vermelho, que mandou maná do céu durante 40 anos, que as roupas não envelheceram, que os sapatos não rasgaram, e deixa esse Deus para servir um Deus que não é Deus. Então, o juízo era inevitável mesmo, não tinha outra forma. É uma traição imperdoável até. Não é? Se a gente for trazer para a nossa realidade, a gente não perdoaria algo assim. Ele perdoa, mas a gente não perdoaria. Mas Ele perdoa, não quer dizer que não haja consequências para as escolhas que nós fazemos. É verdade. Tem as consequências, né? O pecado é perdoado, mas a consequência é inevitável. Não plantou, vai colher. É isso aí. Professor, dá uma segurada aí. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa, que é a lição de número 2. E eu te convido a não sair daí. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje é a lição de número 2 no quadro Lições Bíblicas. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando aí desse juízo de Deus para Israel que era imediato, foi imediato, né? Sete anos é pouco tempo depois de uma profecia dessa aqui. Agora nós vamos falar sobre esse fim, esse sentido literal dessa palavra fim. Também as expressões repetidas sobre o fim e a repetição da sentença. O negócio que eu observei, professor, lendo os escritos dos reis de Israel e das crônicas, é que Deus sempre falava uma vez, uma segunda, uma terceira e mesmo assim o povo não arrependeu. É incrível como esse povo virou as costas para Deus. E assim, a gente consegue fazer paralelos com a nossa realidade, né? É preciso mesmo a gente atentar para o que está sendo dito a respeito das verdades de Deus. A verdade é algo mais urgente do que nunca na nossa história, na história da humanidade. E a verdade está na palavra de Deus, está em Deus, né? Tudo que vem dele é repleto de verdade, né? Então a gente precisa atentar mais para isso, para não viver essa iminência da destruição, da calamidade, da crise que o povo sofreu nesse momento aí. Porque Deus é tão bom que a crise acaba sendo um instrumento para ele restaurar a harmonia, para ele reafirmar o caminho que ele tem, que é um caminho de sucesso, de paz, de bem. Ele reafirma isso até nos profetas diversas vezes. Então, tem um teólogo, né? Leonardo Boff, que ele usa bastante essa analogia do acrisolar, o verbo acrisolar. Colocar no fogo vai trazer crise, vai trazer dor, sofrimento, mas depois que sair do crisol vai sair algo mais belo, mais inteiro, né? Com menos imperfeições. Então, Deus usa isso para corrigir as rotas do povo que ele elegeu. Isso é necessário, tá, professor? Necessário. Tem coisas que essas correções são necessárias para que o trem ande no trilho. Ele não se desvia da sua rota original ali. Isso é muito bom. Sobre o fim, nós vamos falar aí do sentido, a palavra fim do hebraico, quetz, fim, destruição, ruína, mortes, condenação. Então, esse fim trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. A mesma palavra também pode ser aplicada em Gênesis 6, 13, Amós 5, 18 a 20, e também no capítulo 8 e 2 de Amós. Ele aparece cinco vezes nos versículos 2 e 3 e 6 num discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A leitura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar a sua mensagem. Ou seja, algumas vezes Deus é redundante. Fala uma vez, fala outra, fala a mesma coisa e mesmo assim o povo peca. É profético, mas também é poético. Ezequiel tem esse tom. Às vezes troca uma palavra de lugar, o fim vem, vem o fim, agora o fim vem. E ele vai repetindo para que isso seja inculcado mesmo no povo que está ouvindo. Para produzir um certo choque, com certeza, mas esse choque deve levar a uma escolha melhor do que as escolhas que eles têm feito. E a gente vai ver nas lições que vêm por aí que infelizmente isso não aconteceu. Só ficaram com o choque mesmo. Professor, nós podemos até falar sobre isso, que a mente desse povo estava totalmente cauterizada. Quando a gente olha, segundo Crônicas 36, um pouquinho antes ali, os dois últimos reis que foram levados para o cativeiro, morreram também. Quando a gente olha a história de Manassés, que rei terrível. As impiedades, a rebeldia espiritual, como que levou a nação a pecar. Isso é perigosíssimo. Parece que foi pior do que a Cabe. Foi terrível. Então, a gente volta a repetir. Deus já vem falando há 100 anos. De forma mais incisiva, há 20 anos. Aí chega Ezequiel repetindo o que Deus já vem falando esse tempo todo. E aí Ezequiel traz uma profecia mais poética, mas é mais chocante. E aí o povo fica chocado. Mas é só isso. Não produz mudança, não produz arrependimento, mudança de rota, mudança de rumo. Não, eles só ficam chocados. Só isso, mais nada. Esse choque não produz nada além disso. E aí a tristeza está nesse aspecto de que a profecia não era para trazer só choque. A profecia era para trazer reflexão, arrependimento. Mas eles ficaram só chocados. Só. Mais nada. Não mudou em nada. Piorou. Piorou. Então, por causa disso, esse sentido literal da palavra. Agora você imagina, professor, 20 anos falando, ouvindo a mesma coisa. E pelo menos assim, vamos dar uma olhada nisso aqui. Será que isso não tem um fundo de verdade? Ou será que Deus realmente não quer que a gente muda? A mesma coisa durante 20 anos. Isso aqui já tem um século que Deus está falando isso. E agora chega esse profeta dizendo que agora, peraí, vamos rever as profecias aqui. Vamos ler isso aqui tudo de novo. Vamos ver o que foi falado esses 100 anos. Ele está falando que agora, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que corrigir a nossa postura. Mas não, não fizeram. Eu vou fazer um paralelo de duas nações, professor. Uma é a nação de Israel, que é uma nação que conheceu o Deus do Sinai. Conheceu o Deus que trouxe provisão durante 40 anos. Então, eles não tinham desculpa para falar assim, nós não conhecemos Deus. Eles não poderiam falar isso de forma alguma. Porque nessa época, a Torá, a lei de Moisés, estava em plena atividade. Eles sabiam. E toda vez que eu lembro disso aqui, eu lembro de Deuteronômio 28, 29, 30, 31 e 32. Os últimos capítulos lá de Deuteronômio. Principalmente o 28 e o 30. Então, eu lembro muito disso aqui. Então, aquilo ali estava assim prestes a acontecer. Principalmente o capítulo 28. Aqueles 54 versículos de só maldição estavam perto de acontecer aqui. E nem assim, eles nem sequer curvaram. Mas, uma outra nação que não conhecia o Senhor, e que Deus tirou um profeta do seu contexto, foram os ninivitas. Deus tira Jonas do contexto, no evangelho e nívio. Uma nação terrível. E, de primeira mão, que eles ouviram a mensagem de Deus, o rei que... Um dia só de pregação. O rei humilhou, rasgou as versões, proclamou um jejum geral, um jejum nacional. Deus arrependeu. E o juiz, naquela geração que ele iria fazer. Olha a diferença de um povo que, não conhecendo a Deus, mas teve temor, e um povo que conheceu a Deus e não teve temor. Você vê, o juízo de Deus veio sobre Nínive. Mas, aquela geração, não. E aquela geração se arrependeu. As gerações que vêm depois vão fazer coisas piores do que aquelas. Aí, sim, o juízo veio. Mas, Deus retardou o juízo. Isso poderia ter acontecido aqui com Ezequiel. Poderia ter acontecido, mas o povo não agiu de acordo para que isso acontecesse. E veio a repentina destruição. Já falam muitas vezes sobre essas expressões repetidas, que foram várias vezes. E a repetição da sentença, que tem tudo a ver com esse sentido literal e essas expressões repetidas aqui. Os versículos 4 e 9 são repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. E a gente vê isso em Naum 1.3. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações. Professor, isso é muito sério quando a gente fala dessa idolatria, desses reis, dessa liderança que levou o povo a pecar. ou que permitiu o pecado. Isso é muito perigoso. E o povo misturou com outras nações, entrou nos costumes das outras nações perto ali, e o negócio virou uma miscelânea. O povo de Deus sempre flertou com a idolatria. Você vê em toda a história de Israel, sempre houve esse aspecto aí de ser seduzido por deuses falsos. E desde lá, no deserto ainda, saindo o próprio Deus no meio deles, andando com eles, como o senhor falou aqui, e eles o traíram. Mas, nessa época que Ezequiel está profetizando, a coisa chegou num ponto que eles estavam importando desses povos vizinhos idolatria e trazendo para dentro do templo de Deus. Olha que absurdo. A gente olha para isso e a gente sente, assim, arrepios, dá náusea. Mas, se a gente olhar para a igreja moderna, quantas abominações a gente tem trazido para dentro do templo, para dentro da casa de oração. Não é o templo, mas é casa de oração. Quanta abominação a gente está trazendo para o momento de culto, de adoração ao Deus vivo. A gente está trazendo um monte de misturas de outros povos, de coisas que não condizem com a santidade de Deus. E a santidade ainda convém à casa de Deus. A gente pode fazer um paralelo perfeito. E aí a mensagem de Ezequiel vale para nós. É tanta coisa, professor, que passa pela cabeça da gente, mas me parece que foi a lição 12 do trimestre passado, quando nós tratamos da sutileza das atividades holísticas. Espiritualidade holística. Essas influências de outros costumes, de outras coisas do mundo, sendo infiltradas dentro da igreja. Foi o que aconteceu aqui. Exatamente. Nós vamos ver aí nas lições próximas que terrível que foi, né? A gente poderia até depois, professor, eu vou citar de novo, porque isso aqui é muito importante. Eu garrei nesses dois textos aqui, segundo Reis 21, 12 a 14, e segundo Crônicas 36, 14 a 16. Se quiser ler o capítulo todinho, vai ser bom. Para ver a maldade desses reis, principalmente Manassés. E como Jeremias, como Ezequiel, foi duramente falar, principalmente Jeremias, falou muito, Isaías, anterior a eles, falou muito, e mesmo assim o povo rebelde, coração duro, e aí o juízo foi inevitável. Parece que eles viraram as costas para Deus, e Deus falou, é? Então vocês estão querendo isso mesmo, né? Ok. E Deus trouxe o castigo, trouxe o juízo. Bom, e por falar desse castigo, desse juízo aí, nós vamos falar um pouquinho sobre esse inimigo que, assim, infelizmente, detonou com o povo de Israel. Nosso tempo está acabando, professor, então nós vamos falar aqui. Ponto 1, já floresceu a vara. Ponto 2, reverdeceu a soberba. Ponto 3, o rei Nabucodonosor. E o ponto 4, a Babilônia. Eu vou dar uma sintetizada, professor, e você comenta aí, me ajuda. Já floresceu a vara. Ezequiel faz uma analogia, esse é o versículo 10, do capítulo 7, tá? Ele faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia, veio a tua ruína, já floresceu a tua vara, reverdeceu a soberba. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem nesse comentário, mas dentre as três principais, a mais aceitável é que é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Assira foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel, do reino do norte. Da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como um azorrague para chicotear Jerusalém em Judá. Então nós vimos aqui que você falou um negócio muito importante, principalmente essa palavra de Jeremias em 2 Reis 21. Jeremias está falando aí pelo menos 100 anos antes, mas falou com tanto detalhe que cita até um rei que nessa época não tinha nascido. Então ele já falou assim, floresceu a vara, ou seja, desse surgimento desse rei e como ia acontecer. Impressionante isso. Jeremias, a partir do capítulo 27 até o capítulo 52 de Jeremias, ele fala com detalhes o que Nabucodonosor faria. E aí há essa comparação de Nabucodonosor como um instrumento de tortura para trazer correção ao povo de Israel. E aí isso não coloca Deus como um torturador. Porque Deus corrige aquele que ele ama, como um pai corrige o filho. Mas Nabucodonosor, ele tinha um papel a desempenhar que ele desempenhou, mas ele foi cruel ao fazer isso. Era para trazer correção para Israel, mas ele deu vazão à crueldade. O ser humano é muito propenso a isso. Há quem sinta prazer no sofrimento de outros humanos. Não sei como isso funciona, mas acontece. e Nabucodonosor foi extremamente cruel. E aí o juiz de Deus veio sobre ele. Você vê que não é da intenção de Deus que a correção venha com crueldade. O povo ia passar um tempo como cativos, como escravos de uma outra nação que nem conhece a Deus. E isso ia servir de correção. Mas ele vem torturando, fazendo crueldades. e aí Deus traz juízo sobre o que seria o instrumento dele para juízo do seu povo. Você vê a índole e o caráter e a moral de Deus. Porque Deus às vezes é acusado de mal por quem lê o Antigo Testamento sem saber ler. Porque é preciso saber ler. Então tem gente que interpreta dessa maneira. Há um Deus cruel, sanguinário, torturador lá no Antigo Testamento, bem diferente desse que a gente vê no Novo. Mas não é assim. É preciso saber ler. Bom, professor, você falou aí sobre essa figura de Nabucodonosor. Como Deus reverteu, Deus usou Nabucodonosor para trazer um fato corretivo à nação de Israel. E mesmo assim ele extrapolou nessa correção. E Jeremias citou isso aí que você falou, professor. Em Jeremias 51, 34, o versículo 55, 56, que Deus corrigiu Nabucodonosor por ser excessivo nessa correção, entre aspas, de Deus ao povo. Então é interessante. Só uma frase aqui que ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. tem uma expressão aqui dentro da lição que Deus, a expressão é essa, quando Deus tratar isso é como se alguém estiver lavando um prato. Original é isso mesmo, como se alguém estiver lavando um prato. Ele lava o prato, o prato tem a parte funda, a parte dentro do prato, então ele lava a parte do prato por fora, vira ele, lava por dentro e depois coloca para secar. Foi o que Deus fez no cativio. Deus expurgou essa idolatria do povo de Israel. e Nabucodonosor foi excessivo nessa correção. Lendo esse capítulo 51 de Jeremias você percebe essa índole de Deus que a gente está falando. Não há autoridade que não venha de Deus. Isso é um fato e é uma verdade bíblica até. Uma verdade teológica incontestável. Acontece que há autoridades que abusam desse poder que Deus lhes deu. E aí em um momento é preciso ser dito, é preciso que saibam que em algum momento isso vai ser cobrado deles. A gente viu na história passada que Deus fez isso. Deus cobrou esses que investidos de autoridade abusaram do poder. Deus cobrou deles e Deus tratou com eles e mostrou e mostrou nas visões que Ezequiel teve isso fica claro a soberania de Deus Deus é ele que está no trono maior que existe então não há trono nenhum nem perto do trono dele então é ele que governa todos os poderes. Isaías teve essa visão lá no capítulo 6 um alto e sublime trono então qualquer pessoa que esteja em posição de autoridade de poder deve saber que isso veio de Deus não é mérito do cara do espelho não é porque não veio de Deus você tem as suas qualidades a sua trajetória que te levou até aí mas foi Deus que te colocou aí então é preciso ter esse entendimento aqui todos vão prestar conta até de qualquer palavra que é falada diante desse que está no alto e sublime trono então quem está em posição de autoridade a cobrança vai ser muito maior e aí o trato de Deus vai ser diferenciado porque quem está nessas posições influencia histórias famílias vidas às vezes nações inteiras então o trato dessas pessoas com Deus de Deus com eles vai ser diferente e aí é preciso que saibam disso a palavra nos dá essas pistas verdade professor nosso tempo já encerrou esgotou mas sobre o rei Nabucodonosor e Babilônia dispensa comentar Nabucodonosor foi herdou do seu pai o trono reinou durante 43 anos foi o reinado mais longo e só uma característica da grande Babilônia que era uma metrópole da época e um fato curioso também que está em Jeremias que Nabucodonosor ele venceu dois exércitos poderosos do faraó Neco Neco II e também dos reis da Assíria então foi assim que ele chegou no poder com muita imponência com muita ele era ele era assim muito o exército tinha milhões de soldados então era um um governo bem imponente muito muito poderoso mas é isso aí professor obrigado por hoje ficamos por aqui nos despedimos na paz do Senhor se Deus nos permitir voltaremos na próxima semana com mais uma lição da nossa escola bíblica dominical Deus te abençoe e até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto